Oi gente, hoje eu estou aqui na cidade de Balneário Camboriú, na parte mais alta da cidade, eu vim visitar o Cristo Luiz. Daqui de onde nós estamos, temos uma visão panorâmica da extensão da cidade de Balneário Camboriú em Santa Catarina. Vou dar um giro aqui para vocês verem como é bonita a paisagem aqui em nome. Amém. Amém. Amém.